O Cruzeiro meteu uma sonora goleada no time da Patrocinense. Numa noite inspirada, o Cruzeiro goleou e avançou a semifinal do Mineiro. Dois gols de Rodriguinho, dois de Marquil Gabriel e, como sempre, um de Fred, né? A Arbosa passou fácil pelo time de Patrocínio. Em noite inspirada, então, o Cruzeiro não teve dificuldade nenhuma em golear. 5x0, né? Bonitinho, tranquilinho, se apertasse a 6, 7. O Fred sempre deixando a marca do artilheiro, dois gols de Rodriguinho, dois de Marquil Gabriel. O Cruzeiro não tomou conhecimento do jogo, partiu pra cima. Então, avançou a semifinal do Campeonato Mineiro, mas o adversário ainda está indefinido. Ninguém sabe quem o Cruzeiro vai pegar na próxima fase. Caso o Atlético Mineiro, que é o time de melhor campanha na fase de classificação, passe pelo Tupinambás, amanhã, domingo, no Mineirão, a Raposa, que fez a segunda melhor campanha, vai enfrentar o time com a terceira melhor campanha entre os quatro classificados. Então, vai depender de resultados pra saber quem a Raposa vai enfrentar. E é só se o embate aí, Atlético Mineiro e Cruzeiro, não sei, tudo pode acontecer. Se o maior rival for eliminado, ou seja, se o Atlético Mineiro for eliminado, o adversário cruzeirense será o time de pior campanha entre os quatro. Então, o Cruzeiro vai voltar a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Deportivo Lara, na Venezuela, no Mineirão, pelo Grupo B da Libertadores. Aí já é, ó, famosa, vira a chave, clac, Libertadores agora. O Mineiro da Venezuela ficou pra casa, agora já estão pensando em Libertadores. Já o time patrocinense foca na preparação para a disputa da Série B, D, não é B, A, B, C, D. Série D do Campeonato Brasileiro de 2019, que está às portas, já está, ó, batendo as portas pra começar. Parabéns à Raposa, parabéns a toda a torcida do Cruzeiro. O time está bem entrosado, marcando gol, goleando, avançou a semi do Campeonato Mineiro. Parabéns aí a toda a torcida do Cruzeiro espalhada por esse Brasil, por esse mundo afora. Parabéns ao time do Cruzeiro.